Arthur, acredita que o preço médio da Ocean Pact 4,11 e via 4,20 é ruim, sem condições momentâneas de baixar? Não, eu não acredito que você tem que se preocupar com o preço médio que está no teu portfólio. Você tem que se preocupar com o ativo que você tem agora e o preço que ele está. Porque se fala muito de, ah, eu tenho no meu portfólio via a 12 reais. Você não tem via a 12 reais, você tem via a 1 e pouco e o capital está alocado ali. Porque a decisão de sair da via ou de continuar ali não deve se basear no preço que você pagou nela inicialmente, deve se basear em para onde é que ela vai daqui para frente, certo? Se você tirar dinheiro da via, supondo a via a 1 real, se você tirar dinheiro da via a 1 real, certo? E alocar, você comprou a 10, vendeu a 1 real e comprou Ocean Pact a 3 reais. Se Ocean Pact vai de 3 para 4, você ganhou 33%. Se via vai de 1 real a 2 reais, você teria ganho 100%. Então você fez uma cagada quando você trocou essa opção. O que você tem que pensar não é o, ah, qual era a precificação que eu paguei lá na casa do chapéu quando eu comprei a empresa. O que você tem que pensar é onde é que o capital está alocado agora. Neste momento, o capital está alocado em via a 1,80, 1,90, alguma coisa assim. Acho eu que essa operação tem um potencial de crescimento do preço muito forte, especialmente considerando que pouco tempo atrás estava em 22 reais. Acho que sim. Se eu acho que sim, o capital deveria estar alocado aqui ou eu deveria alocar em outra operação para me sentir mais tranquilo, porque o preço médio vai estar mais casado com o preço de agora. Claramente tem que ficar ali, certo? Então o pensamento não tem que ser quanto eu tenho de preço médio com base no que eu paguei. Isso daí obviamente vai fazer diferença na hora de se eu for contabilizar lucro. Mas o pensamento da decisão de investimento nesse momento é aquele capital está melhor alocado em via a 1,80 ou estaria melhor alocado em outra operação? Qual delas tem maior potencial de crescimento médio e longo prazo? Se você olhar a operação da via como está. Especialmente avaliar diversificação de portfólio, neste momento ali é um ótimo lugar para estar. Neste momento o Ocean Pact é um ótimo lugar para estar, certo? Então não tem preço médio, ruim ou bom. O que a gente tem é onde é que eu deveria estar alocando capital. O preço médio, ruim ou bom, você vai saber a hora que a via estiver em R$30, e aí você poder fazer a conta do quanto de lucro você deveria, e você vai saber se o preço médio estava ruim ou bom. Agora tudo que você precisa saber é, eu deveria estar com capital alocado aqui, ou eu deveria estar com capital alocado em outra operação? E essa é a questão, você entende? Aquele preço inicial pago é muito relevante na hora que você vai calcular o lucro que você fez. Neste momento o que você tem não é via R$12, neste momento o que você tem é via R$1,80. Via R$1,80 vale a pena eu vender e realocar, ou eu acho que R$1,80 ela consegue subir ridiculamente mais neste momento? Porque o que você vai tirar dali para realocar não é o inicial, o que você vai tirar é via R$1,80. Você está vendendo via R$1,80 para alocar em outro lugar. Qual delas tem mais potencial de subida? Essa é a pergunta que se faz. Então não acho que deveria se preocupar com isso. Isso daí é preocupação quando você está no churrasco da firma e eles querem saber quanto você está ganhando, quanto você está perdendo. Isso daí é pergunta boba. A sua pergunta boba, o negócio do churrasco é pergunta boba, que não é relevante para o investimento. Se você tem... Eu faço a pergunta desse jeito. Se você tem via R$4,20 e via bate em R$30, R$4,20 era um preço ruim? Daqui a seis meses bate R$30. Ah, não tem como acontecer. Tem, bateu em R$22 muito rápido. Se bate em R$30 daqui a seis meses, era um preço ruim? Claro que não era. Claro que não era. O grande questionamento é, neste momento, onde é que esse capital devia estar alocado? Então eu me preocuparia zero com isso. Não acho que está... Acho que está alocado em dois ativos que fazem muito sentido. O Oceanpac te via, certo? Adotaria, quanto mais possível, a ideia de alocar com pulverização nesse momento. Mas acho que são dois ativos que estão no meu portfólio, porque eu acho que são relevantes e acho que tem um caminho muito positivo para andar. E aí E aí